oi pessoal boa tarde estamos aqui no parque dos caracóis aqui em canelas vamos estar entrando onde tem aquela cachoeira bonita lá vamos estar mostrando para vocês se você é novo no canal se inscreve e deixa um like aí beleza e vamos estar mostrando para vocês aqui tem duas entradas tá vendo aqui é a primeira da escadaria e lá para baixo aqui para baixo aqui tem outra que é a do telespérico se você quiser pagar o telespérico porque mais caro te leva até lá você quiser vir andando e vai por aqui beleza vamos lá vamos entrar lá vamos conhecer beleza se inscreve aí no canal e deixa um like aí são os pontos que tem aqui dentro cachoeiras corredeiras lajeado represa centro ambiental estação do sono vivo e observação churrasqueira também tem eu que legal tá bem bonita tá vendo vamos descer lá na escadaria vamos estar conhecendo a loja está vendo ao fundo aqui tem uma árvore aqui com vários bilhetinhos que legais aqui tem mais lojinhas ó tá vendo tem várias lojinhas aqui dentro aqui é isso aqui é na entrada lojinhas bastante tá vendo aqui e aqui tem um balancinho aqui para você ficar descansando aqui ó que é chega na cidade e quer ficar desse jeito aqui ó isso aí vamos lá conhecer aqui ó ó ontem eu achei engraçado que todos os bancos aqui na cidade em canela tem esse forro aqui tá vendo o pessoal couro de boi ali tá vendo esse aqui é ovelha faz o enfeite de natal é onde que dá certa plataforma aqui para ver a cachoeira vamos lá conhecer lá vamos lá que é bem bonita tá vendo olha só ali eu mostro a cachoeira para vocês e é a plataforma pessoal boa tarde estamos aqui em canelas encontramos um gaúcho aqui ó tradicional aqui de santo antonio da patrulha o seu joão o seu luiz e é isso aí ó tão curtindo aqui o estado deles aqui as maravilhas de canela e espero um dia você vim visitar aqui beleza tem mais aí é pessoal aqui ó que beleza aqui ó a cachoeira do caracol em canelas e aí tem um telesférico lá tá vendo ó a cachoeira do caracol em canela e aí 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 aqui é o entrada aqui do sonho vivo os trenzinhos que é para criançada você trazer seu filho aqui ó a entrada e aí atrativo para criança aqui ó a gente olha aqui no parque dos caracóis e aí e vindo os meus queridos passageiros ao trem da Estação sonho vivo Eu me chamo Zé do Apito E sou o maquinista que irá conduzir vocês para este delicioso passeio Também sou um pouco inventor E vocês poderão reconhecer minhas esculturas e traves As primeiras viagens de trem iniciaram em 1924 E transportaram, além de turistas que vinham da capital Mercaderias como alimentos e madeira Os primeiros imigrantes a chegar no estado foram os alemães Um povo alegre e dedicado Famoso por suas cucas, chimias, danças e o famoso Kerm Uma festa de vários dias e várias noites Anos depois chegaram os italianos Povo trabalhador, famoso por suas músicas, vinhos, massas e linguiças Estes bravos aventureiros desbravaram a região Trouxeram sua cultura e seus costumes E agora vamos conhecer a vilinha aqui, tá vendo? Olha que legal aqui, a vila dos imigrantes Aqui na vila dos imigrantes, cada casinha dessa Tem algum artesanato, algum móveis, alguma coisa Que diz a respeito ao pessoal alemão, italiano, holandês Vamos dar uma olhadinha Teve uma dessa, essa aqui eu conheço bem Aí em cima, o armário do Nono, o Nono Hélio Toda vez que eu lembrar, eu vou lembrar do seu Hélio Aqui são artesanatos antigos dos imigrantes italianos no Brasil Não podia deixar de faltar um vinho ali na prateleira Os barris, tudo antigo, legal Pessoas que, idealizadores aí, que vieram na segunda guerra aí E vieram para o Brasil e se produziram muito Ajudaram esses estados a crescer As ferramentas aqui, ó Dos colonos aqui Coloneses, italiano, alemão E esses aqui não são miniatura não É de verdade mesmo Só que são antigos, né Aqui, ó Aí, pessoal, acabou o passeio O passeio finaliza aqui na lojinha aqui do Sonho Vivo Tá ouvindo o barulho aí? Eu vim pela trilha aqui, ó Tô aqui no final Nossa, tô suando Vim pela trilha aqui Vim até no final da cachoeira aqui, ó Da queda do parque Aqui é o ponto final da queda Da cachoeira da serra Do parque dos Caracóis, tá vendo? Eu vim pela trilha ali, ali é o final Se você descer Pessoal, aí é onde nós chegamos aqui, ó No parque dos Caracóis aqui, ó Se você é novo aí no canal Se inscreve aí Deixa um like Olha que beleza Tchau 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 Pessoal, ó Estamos aqui, ó Mais ou menos Próxima corredeira do rio Vamos subir mais um pouquinho E vamos até a barragem aqui, ó Tá vendo? Isso aqui é o mapa do parque E vamos lá Quando eu cheguei aqui, eu espantei Tinha um montão de pato ali até as corredeiras aqui Vamos subir mais Trilhinha aqui, ó Trilhinha de boa, tranquila Subindo, margeando o rio Vamos subir mais até na barragem Chegamos no final do parque aqui, ó Na barragem Ó, aqui já é o final da barragem E lá pra baixo As corredeiras Aqui agora é só subir e ir embora Então, pessoal É isso aí Espero que vocês tenham gostado aí De conhecer o parque aí dos Caracóis aqui em Escanela Se inscreve no canal aí Deixa um like Estamos aqui, ó Na portaria aqui no final Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, beleza? E até a próxima aí E agora é Tenha encagramado aí, beleza? Vamos comigo aí Se inscreve no canal Tchau 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 Tchau